Música Bom pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês esse pequeno notável aqui Que é o Shearson CX-10 Esse aqui é o menor quadricóptero que já apareceu por aqui O menor que eu já vi até hoje Eu recebi ele da Banggood recentemente E vou fazer aqui um unboxing Vou mostrar o que vem junto com ele Falar um pouquinho sobre ele para que vocês vejam como é que funciona ele Muita gente já viu o review que eu fiz do Hubsan X4 Um unboxing, tá? E só para terem uma ideia da diferença Eu vou colocar os dois lado a lado para vocês verem a diferença de tamanho O Hubsan X4 que já é micro Chega a ser, parece um gigante perto do Shearson CX-10, tá? Bom, vamos ver alguns detalhes então Bom, esse quadricóptero aqui eu recebi ele em uma caixa bem simples, tá? Uma caixa de papelão apenas Apenas escrito modelo, o CX-10 dele, tá? Acredito que essa seja a caixa que eles estão usando para mandar pelo correio Eu vi em alguns sites mostrando uma caixa mais bonita, transparente, tá? Só que provavelmente não seja adequado para mandar pelo correio, tá? Dentro dela tem uma embalagem plástica, né? Onde nós temos um manual Esse manual traz instruções básicas, tá? De configurações do transmissor, como calibrar e assim por diante, tá? Tá em inglês Temos dentro dessa caixinha o controle dele O controlezinho é bastante pequeno também Esse quad aqui, para deixar bem claro para o pessoal Ele é feito com a ideia de ser um brinquedo, tá? Por isso ele tem uma aparência de brinquedo, realmente, tá? É... O quadricóptero em si Tá? Esse aqui veio na cor azul Mas existem mais três cores disponíveis Existe vermelho É... O cor de rosa E o verde também, tá? Esse aqui é o azulzinho E ainda junto aqui Veio um pacotinho Com o cabo carregador USB Tá? E além do carregador USB Deixa eu abrir aqui Algumas hélices reserva que estão aqui dentro, tá? Certo? Então, bem simples Isso aqui é o que vem no pacote dele Bom, pessoal Esse aqui é o quadricóptero em si, tá? Como a gente já estava vendo antes Ele é super pequeno, tá? Entretanto, nos testes que eu fiz aqui Eu reparei que ele é muito estável, tá? E voa muito bem pelo tamanhinho dele Na minha opinião, até é incrível Que consigam fazer um quadricóptero tão reduzido assim, tá? Na verdade Se vocês observarem aqui Vocês podem ver O próprio quadricóptero é montado em cima da placa de circuito Então, a gente tem simplesmente a controladora Temos uma bateria aqui Que é fixa, tá? Essa bateria não tem como trocar A não ser que você desmonte o quadricóptero Então, você voa com ele Daí recarrega a bateria Mas é super rápido Como eu já vou mostrar para vocês Ele não tem câmera, tá? Realmente é muito pequeno Não tem como carregar uma câmera nesse quad Talvez no futuro consigam fazer Alguma versão já com câmera Mas por enquanto não tem E apenas tem uma chavinha de liga e desliga aqui Que você aciona ela quando você vai voar com ele Esse aqui é o transmissor dele, tá pessoal? O transmissor vem com detalhes na mesma cor do quad Que você pegou, tá? Se você pegou o modelo azul, ele vem azul Se você pegar o verde, vem verde E assim por diante Esse transmissor aqui Ele tem um alcance, segundo o fabricante De até 25 metros O que já é mais do que suficiente Para um modelo desse tamanho, tá? Esse modelo na verdade é mais adequado Para voo interno Por ser muito pequeno Então 25 metros É o suficiente para esse modelo aí Para funcionar o rádio Necessita duas pilhas AAA 3A, tá? Pilha palito Como o pessoal chama Então basta inserir essas pilhas E aí eu tenho o rádio funcionando Certo? Para ligar o quadricóptero E usar o transmissor Bindar ele, tá? Eu vou ligar o quadricóptero Vocês vão ver que ele está piscando Ele está piscando aguardando o rádio sincronizar Então eu ligo o transmissor Ele continua piscando Eu tenho que pegar a alavanca da aceleração E fazer um movimento para cima e um para baixo Agora está armado Vocês podem ver que o LED no centro aqui parou de piscar Agora ele está funcional, tá? Um outro aspecto interessante sobre esse transmissor É o seguinte Esse quadricóptero aqui Opera com três tipos de modo de pilotagem Tem o modo iniciante Que você trabalha com 30% do movimento Tem o modo intermediário 50% E o modo expert 70% Para fazer a troca dos modos Basta você apertar Essa alavanca desse lado aqui A alavanca da aceleração Para baixo Tá? Quando você liga o transmissor Ele sempre vem no modo iniciante 30% Sempre Aí você tem que pressionar uma vez para baixo Você ouve dois bips Ouvindo dois bips Significa que você mudou para o modo 50% Se você pressionar mais uma vez Você ouviu três bips Aí você está no modo expert 70% Para voltar para o modo iniciante Basta mais um Pressionar mais uma vez Então Um bip É o modo iniciante Que sempre vem Quando você liga Sempre está no iniciante Dois bips É o modo intermediário Três bips Modo expert Certo? Outro detalhe A alavanca do lado de cá Ela tem uma função Para acionar os flips Essa função funciona Em qualquer um dos três modos Basta você dar um toque para baixo Assim Tá? Agora o rádio fica bipando O transmissor fica bipando Vocês vão perceber Que se eu der um movimento para o lado aqui Claro que ele não vai fazer Porque eu não estou voando Isso aqui faria com que ele desse um flip Então para fazer o flip Você Aperta uma vez para baixo Para acionar E A vez seguinte Para o lado que você vai flipar ele Não fez aqui Porque eu não estou voando Claro Além disso Tem um outro detalhe interessante Que é o seguinte Existe um modo de calibração Dele Muitas vezes a pessoa recebe o quad E ele está puxando muito para algum lado Não está bem calibrado Então para calibrar você tem que fazer o seguinte Você tem que posicionar o quad Numa superfície que está nivelada Uma superfície nivelada E aí você faz o seguinte Você aciona esta alavanca Para a esquerda e para baixo A alavanca de aceleração E a alavanca de direcional Você posiciona ela para cima e à esquerda Vejam que o quad piscou Agora ele calibrou Então para calibrar Você faz este movimento aqui A alavanca de aceleração Para a esquerda e para baixo E a alavanca De controle Para cima e para a esquerda O quad piscou Agora ele calibrou Certo? Bem simplesinho de usar Bom pessoal O CX-10 Como eu já comentei com vocês Tem uma bateria interna Essa bateria interna dele Ela é suficiente para aproximadamente 7 minutos de voo Até 7 minutos Aproximadamente Quando a bateria está no fim Você vai estar voando E vai perceber que vai começar a piscar Todos os LEDs Isso é sinal que está na hora De fazer a carga da bateria Para isso é bem simples A gente usa o carregador Esse carregador USB Que veio junto com ele Simplesmente é um cabinho USB Que você vai conectar Uma ponta no quad Uma ponta conecta no quad E a outra ponta Você vai conectar Numa porta USB Que pode ser de um notebook Computador Ou também De um carregador Desses carregadores USB De smartphone Carregador de tomada Qualquer carregador de tomada Que tenha porta USB Serve Então vou conectar aqui no notebook Vocês vão perceber Que ao conectar Ela acende Essa porta aqui acende Esse LED aqui indica Que está em carregamento Quando a carga termina Você vai perceber Que ela vai apagar Bom pessoal Agora vocês podem perceber Que apagou o LED vermelho Que tem aqui no carregador Isso significa Que a carga da bateria Está completa Esse procedimento De carga da bateria Leva aproximadamente 15 minutos Que é um tempo bem baixo Comparado com a maioria Dos outros quadricópteros Que tem por aí Ele carrega muito rápido Apesar da bateria ser fixa Tem a vantagem De ter essa carga rápida Então você pode deixar ele carregando E daqui a pouquinho Já está pronto Para dar mais uma voada Certo? Bom pessoal Eu gostaria de concluir Para vocês o seguinte Esse quad aqui O CX-10 Ele é muito legal É muito bacana Principalmente por ser Um nano quad Ele me surpreendeu Com a estabilidade dele E as características de voo Até mesmo Com um pouquinho de vento Dá para voar com ele Se colocar no modo expert Ele aguenta voar Então o quad em si É muito bom Carrega rápido É muito bacana A única ressalva Que eu teria para fazer É quanto ao controle Na verdade o controle Ele como ele é muito pequeno Para uma pessoa Que tem mãos meio grandes Como é o meu caso Até Ele é um pouquinho complicado Porque você fica Com muita sensibilidade Qualquer movimentozinho Você já Dá uma disparada com ele Então É questão de acostumar Mas a ideia desse quad Na verdade É mais um Como um brinquedinho Até porque Ele é super barato Esse quad aqui Custa na China 19 dólares Na Banggood Eu vou até colocar os links Lá embaixo na descrição do vídeo Se alguém quiser dar uma conferida Então é um negócio Bem bacana Para você comprar Como uma curiosidade Às vezes para dar de presente Para algum amigo Ou até para uma criança Só que se vocês forem Dar isso aqui Para uma criança Eu alerto Que é bom cuidar Só dê para uma criança Se você sabe Que é uma criança responsável Porque Mesmo pequeno Da forma como ele é As hélices podem machucar Principalmente se voarem Contra os olhos Então Pensem bem Antes de dar para uma criança Só dê Para uma criança E é isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje Pessoal espero que vocês tenham gostado E se gostaram assinem o canal Que daí assim que tiver uma análise de um novo quadro Vocês já ficarão sabendo em primeira mão Certo pessoal? Muito obrigado Tchau